Bem, vamos começar o programa de hoje falando de agronegócios, sobre o Prêmio Agro Pará, que se realiza amanhã no auditório da FIEPA. Vamos conversar com o consultor técnico da premiação e da publicação, a revista Agro Pará, do Diário do Pará, o zootecnista Guilherme Emisse. Guilherme, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por sua presença permanente quando se fala em agronegócios. Você sabe que isso levanta muita audiência, muito interesse, coisa que o paraense agora está conhecendo o seu potencial, o paraense da capital principalmente, o do interior sempre conheceu. Mas agora o da capital começou a dar importância para o seu agronegócio. Passamos a ser um estado do agronegócio. Não é isso? Mauro, acho que a gente está tendo um reconhecimento. Primeiro, o prazer é todo nosso estar aqui, é um reconhecimento de um trabalho que já era feito. Talvez o Agro Pará tenha chegado um pouco tarde. Nós estamos fazendo isso aqui há quatro anos, era para estar dez ou vinte anos, talvez, tendo essa ideia, essa feliz ideia que teve o Grupo RBA. Você está à frente disso, você é uma das pessoas que abre não só o espaço, mas você provocou isso. Você conhece bem essa história, você provocou. Por que o agronegócio não era citado em todas as suas vertentes, em todos os seus setores, tanto na parte agrícola como na parte animal. A gente tem aí destaques que a gente, somando esses quatro anos, é muita gente já, Mauro, que estava entrando na lista tríplice. A gente lembra que essa lista tríplice sempre é um pouquinho do que a gente tinha indicado. Tem algumas cadeias aí que tem mais de vinte indicações. Então, estar na lista tríplice... O número de categorias nesse tempo, ele aumentou, diminuiu? A presidência, a direção da EBA pediu para nós incluirmos o nome do técnico de destaque também. Isso foi o nosso diretor-presidente, Jader Filho, que pediu para a gente colocar esse técnico e uma ideia excelente. Quem é essa pessoa? Uma dessas pessoas também representando o que tem, Mauro, assim, entre quantas centenas e milhares de nós temos de técnico que trabalhando no setor. É um representante do setor apenas. Mas são dezoito categorias. Nessas dezoito categorias são citados... Das dezessete, são citados três representantes. E para esses três representantes, nós temos um número bastante grande entre todos esses que já chegaram. E, Guilherme, durante o decorrer, durante o ano, há uma disputa nesse setor? Existe, Mauro, existe. São muitas indicações, até porque o Pará é muito vasto. O Pará é um país. Então, a gente tem aí o cacau, toda a transamazônica sendo citada, a transamazônica disputando. Pois é, já está zoneado. As atividades do agronegócio, pelo que eu sinto, há um zoneamento, inclusive, municipal. O município tal produz isso. Isso é muito interessante, né? Que eles podem se dedicar melhor ao... Mauro, eu acho que o Agro Pará mostra hoje um mosaico do que é o estado do Pará. E onde tem produção, onde nós estamos tendo fixação do homem no campo, onde a gente está tendo produção, onde a gente traz em bovinos, equinos, bubalinos, onde trazem grãos, onde traz na mandioca, onde trazem diversos setores, quem são os principais dentro do ano como destaque. E não quem é o maior ou quem é o melhor, não é isso que nunca se propôs o Agro Pará. Mas quem é o destaque no ano de 2018, que produziu o melhor queijo, quem é que produziu a melhor carne, quem é que produziu a melhor laranja, quem está produzindo a melhor tomás. Aí é que para o pequeno, o médio, o grande. Todos estão juntos. Porque se fosse só por produção... Era só medir. Era só medir. Era fácil. Era só medir. E a gente veio aqui com criadores que não têm um porte grande na produção, mas tem um destaque. Tem um destaque porque produziram melhor, porque agregaram novas técnicas, que produzem mais e melhor e menor área em ambiente equilibrado. Então nós estamos sabendo produzir com uma Amazônia íntegra. Com uma Amazônia sem precisar agredir ela, sem precisar derrubar árvore, sem precisar ter qualquer outra área que aumente. Isso é muito importante. Você tocou num assunto muito importante antes de nós entrarmos nas categorias do Agro Pará. Os jornais de hoje trazem na capa que bateu um recorde a devastação da Amazônia. E o Pará é o estado, em primeiro lugar, que mais se destaca nessa devastação, principalmente nas regiões de Altamira e Novo Progresso. Você que mexe com isso, você que circula todo o estado, como é que você se sente com uma informação dessa, que são dados do Amazônia? Nós temos duas coisas para citar aí. Primeiro, o país, chamando por dimensões, pode citar assim, que mais preserva. Vamos citar o outro lado. Nós temos 24% da área antropizada, 76% do nosso estado são reservas. Então nós temos que saber usar o número dos dois lados. Segundo lugar, Mauro, quando se fala em devastação, onde está essa devastação? está em área de conflito, está em área que nós não temos contato, áreas que são muitas vezes de governo federal, do INCRA, enfim, de assentamentos. São reservas indígenas? Áreas que têm conflitos agrários, que o produtor rural não tem nem contato lá, você não vai ver nenhuma produção estanque lá. Então tem que ter muito cuidado quando se analisa esses dados. O Imazô mesmo, nós estamos sempre em contato direto com esses dados para nós avaliarmos o que é que está acontecendo lá, o que é que está se vendo lá, porque o produtor rural não precisa abrir mais área. O produtor rural na Amazônia preserva 80% da sua área. Só isso aí não existe no planeta. Não tem quem produza como o Brasil e quem defenda áreas como o Brasil. Não tem relação, Guilherme, entre esse aumento de produção paraense com o aumento de devastação? Pelo contrário. Não tem relação? Pelo contrário. Nós produzimos mais e melhor em menor tempo e em área menor. Nós estamos produzindo cada vez com mais tecnologia. Nós vamos ver que o premiado, talvez, de bovino de corte, nós vamos ver amanhã quem é, mas talvez seja de área de confinamento. Seja de área que está produzindo mais uma área pequena. Mas você sabe que a desinformação forte é de que a nossa produção do agronegócio aumenta em detrimento da floresta. E nós não estamos tendo a força necessária para mostrar esse contrário. É um dos programas do Agro Pará. É um dos temas que nós fazemos aqui e o grupo RBA está ali parabéns por causa disso. Porque ele sempre tentou abrir o jogo. Vamos ver o que é que está acontecendo. Vamos ver se para produzir laranja nós estamos desmatando. Será que nós produzindo peixe nós estamos desmatando hoje? Nós estamos produzindo carne em menor área? Então, esse debate a sociedade precisa ter. Esse debate, a zootecnia, a agronomia, a veterinária, tem que abrir o mais claro possível e mostrarmos onde está sendo desmatado. Se esse desmatamento não está acontecendo em área de produção, está tendo em áreas de grilagem. Áreas que nós não temos contato e estão sendo feitas por pessoas que não eram para estar produzindo isso. Vamos lá, Guilherme. Vamos começar aí. É bubalino. Te garanto que cada vez produzimos mais, produzimos melhor. Para que a gente continue produzindo sem tocar na floresta natural e que o Brasil saiba disso, o Brasil, o mundo. Defenda isso. Defenda isso, porque há uma relação direta logo. Estamos produzindo o mar porque estamos acabando com a floresta. É a fronteira agrícola do Pará, é a fronteira pecuária. Exato. São esses os termos usados por quem não conhece a Amazônia natural. Por quem até vem de fora, já desmatou lá, já não tem mais condições como nós temos aqui, não tem um ambiente equilibrado, que é necessário, Mauro. Isso a gente sempre fala, estou citando no meu caso como zootecnista, sem ambiente equilibrado você não tem temperatura de conforto. Sem temperatura de conforto você não pode ser produtivo. Você não tem como mudar clima. Você não tem como chegar e produzir hoje mais ovos, mais leite, mais lã, mais carne, mais, enfim, qualquer couro, se você não tiver ambiente equilibrado. Você precisa de temperatura de conforto para produzir bem. Isso aí nós como zootecnista temos que defender sempre. Nós temos que produzir tendo condições de produção. Guilherme, vamos lá às nossas 18 categorias. Quem é o destaque? Quem é o profissional em destaque? São 17. O profissional em destaque, olha só, vem da pesquisa. Esse é o único que a gente sabe quem é. O doutor Marcel Botelho, nosso reitor da UFRA. Da UFRA. Da UFRA. Ele tem uma participação não só em Belém, mas também a UFRA, ela está no interior, ela está em Paralpebras, ela está em Paragominas, ela tem ramificações. Eu fiquei sabendo que a UFRA é a menor universidade federal do país. E muito ativa. E muito ativa. E muito ativa. Então você vê hoje o trabalho da UFRA, antigamente a gente chamava aqui de FICAP, você lembra bem da FICAP, houve uma modificação bem grande e o Marcel Botelho tem uma relação extremamente competente com o mercado privado. O Marcel sob saída fora da universidade e dizer, olha, o que é que precisa, o que a universidade precisa ser útil para nós estarmos juntos? Ele tem um trabalho muito grande junto à FAEPA, a Federação da Agricultura tem estado, eles, no final de semana, ele estava na Ilha da Mexiana, acompanhando junto com o Rebelo Terceiro, o que está se fazendo lá em Pirarucu. Ainda está? Ainda está em Pirarucu e aumentando muito agora em Açaí. Boa notícia. A Ilha da Mexiana vai ser uma das grandes notícias. Quer dizer que foi recuperado aquela cultura do Pirarucu? Não só recuperado. E o Luiz Rebelo montou há anos. Olha, você conhece essa história desde o José Rebelo, você conhece do Luiz e coisa. Então, nós estamos recuperando tudo aquilo lá, isso é um projeto, inclusive, para a gente, a gente quer tocar muito com o novo governo, colocar isso que está se fazendo em piscicultura, com açaí e coisa, numa região, o Mauro Henrique fala, que tem o menor IDH. Nós temos em Chaves um peço IDH. É Chaves. É o menor IDH. Menor IDH do país. Então, tem um projeto lá que já é montado, que é pronto. Nós estamos lá com uma capacidade imensa de trazermos alevinos de Pirarucu para cá esse ano. Eu estou falando de 2019. Vamos considerar que 2018 passou, porque não tem mais jeito. Conversamos com o nosso reitor, questão do Marcel. O Marcel está aí com todo o pessoal da zootecnia e da engenharia de pesca, pronto para receber esses alevinos aqui, na nossa UFA. Então, lá vai ser Pirarucu e Açaí. Pirarucu e Açaí e Búfalo. Olha que trinômio importante para o Pará. Aquela ideia do Luiz Rebelo da época de ter uma balsa com uma indústria processadora do Pirarucu, que encostaria lá e já traria aqui, já tudo filetado. É um dos projetos, mas um grande projeto é essa mesma balsa, trazer os alevinos. Nós fazemos a reprodução lá, trazemos alevinos para cá e nós incrementarmos. O Pará é o único estado que não tem produção de Pirarucu ainda. Nós temos no Maranhão, temos em Rondônia, temos bastante no Tocantins e o Pará está seguro disso. Nós temos certeza que o nosso futuro governador, até como ministro da pesca, que conhece a região, ele conhece, isso aí vai ter... E nós estamos preparados... Vileiro, antes de nós virarmos o bloco para a gente ver as categorias da premiação, está liberado, as frutas do Pará estão liberadas? Nós tivemos... Porque tinha o decócio da mosca, da carambola e você falou agora em Chaves, eu sei que Breves, Melgás e Almeirim, apareceu alguma mosca por lá, né? Parece que pegaram e mataram, mas e aí? O Pará faz a segurança nossa, a nossa segurança ambiental lá junto ao Amapá. É um trabalho muito grande que nós temos lá. O Amapá não é produtor de fruta, não está preocupado. Pronto, pronto, não tem interesse. Por que eu vou gastar em cima disso? Sim, lógico. E alguns, até é bom que tu coloque isso, Mauro, porque alguns perguntam, mas por que o Pará gasta dinheiro? No caso da Depará, a segurança e defesa nossa, por que gasta dinheiro nosso? Não, é muito importante, sim. Então é a Depará que está jogando veneno lá no Amapá para segurar a mosca para lá? Nem veneno, é controle biológico. Nós estamos controlando biologicamente a mosca lá. E aqui, alguma mosca que passar, nós já temos agora essa expertise para já poder, com esses mesmos técnicos, para poder controlar. Mas, no momento, nossas frutas estão liberadas? Foi liberado o mapa, o Ministério da Agricultura, quem faz a liberação, claro, que veio aqui fiscalizar, viu que nós não temos no nosso polo de citricultura. É muito importante. Os nossos destaques da citricultura são do polo de citricultura. E aí liberou para que a fruta não estrague também. Para que não estrague e que sejamos racionais nisso. Guilherme, nós vamos a um breve intervalo e na volta vamos ver as 17 categorias, já que o destaque você já falou. Ok? Eu volto já. Obrigado. 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 Obrigado.